Alô, alô pessoal, tudo certinho? Eu estou aqui em Bolonha, uma bela cidade da Itália e comemorando, recebendo a notícia maravilhosa de que chegamos aos 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você, né? Eu que vinha pedindo a sua força para a gente chegar aos 100 mil inscritos, finalmente conseguimos e eu quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha felicidade por chegar a este número tão expressivo e claro, como a gente está sempre sonhando com mais, vamos agora em busca dos 150 mil, valeu? Um beijo para todo mundo, até mais! Semana que vem estou aí ao vivo, tá? Tchau, tchau!